Nós temos aqui uma unidade óptica, um DVD Samsung, um gravador de DVD Samsung, padrão IDE, que normalmente é conectado dentro de um desktop. Nesse caso aqui, eu estou conectando ele em uma interface USB, para poder acessá-lo através de um notebook, por exemplo, que não tem unidade óptica, ou um notebook que a unidade óptica está com defeito, ou até mesmo um desktop que a unidade óptica está com defeito. Ele é um gravador de DVD, que é conectado por uma USB, como nós vamos ver agora aqui o detalhe, aqui atrás temos o adaptador ali, de cor azul, um adaptador USB, o cabo preto é o cabo de alimentação, aqui é a fonte, e o cabo para conectar na energia. Então, vamos tentar dar um close nele, no adaptador, aqui está, esse é um detalhe melhor do adaptador, ali ele permite conectar IDE, pois ele está conectado em um gravador de DVD IDE, do outro lado, aqui é IDE para notebook, e nessa parte aqui é SATA, ou seja, eu posso conectar também na unidade óptica SATA. vou inserir um CD nele, só para uma demonstração. Vamos abrir aqui a unidade, e vamos inserir o CD, ou seja, o DVD. O LED de leitura está lendo o que tem no DVD, vamos aqui ao monitor, vamos ver o que aparece lá. Iniciou a tela de reprodução automática, e aquela caixinha de diálogo mostrando o que que eu pretendo fazer, se eu ler os dados de mídia, ou eu simplesmente assim, aqui. Então, aqui nós temos a pasta, que tem todo o conteúdo do DVD. Então, essa é uma boa opção para poder acessar, ou seja, para instalar o Windows num netbook, e também instalar um software no netbook que não tem unidade óptica. Temos também uma outra opção, esse aqui é um case. É um case que é um gravador de DVD padrão SATA, e ele está dentro desse case. Vamos ver aqui um detalhe. Aqui é a parte, o cabo ACB de dados, aqui é de alimentação, aqui é a fonte do case, e aqui é o cabo de energia. É uma forma também de ter uma unidade externa, unidade óptica externa, para instalação de sistema personal, de netbook, instalação de software, de notebook que não funciona unidade ótica e desktop, como foi dito antes. Vamos fazer um teste com ele. Vamos abrir a unidade óptica. Vamos inserir um DVD. E ele começa a piscar o LED, porque irá fazer a leitura. Vamos ver aqui no monitor o que aparece. Iniciando a tela de reprodução automática e novamente aquela tela perguntando o que eu pretendo fazer. é o DVD. Então aqui, vamos abrir a pasta. E aqui temos o conteúdo do DVD. Então, essas são duas formas de você acessar dados por CD quando você não tem uma unidade óptica funcionando, no computador, netbook ou notebook. É uma opção. Principalmente em netbooks que eles não vêm com unidade óptica incluída. Então, você tem que ter lá uma unidade óptica externa para poder instalar o sistema personal ou instalar um software em CD ou DVD. Então, está aí uma opção de instalação de software em sistema personal por unidade óptica externa. Que vontade de armá čet blogueira de agora um together forte dólar, óptica Kingsüjo. Então, somendo um estudo que devemos seguramente comkkverBIking av rotando Tribuna cozinha com certeza. Oh. ha, ósse. Essa curtia é uma semana. amsar, ósse. Tessa. Não sabia accomplishedes. Legenda Adriana Zanotto